Durante todo o dia, nós acompanhamos desde o momento desse crime, as nossas equipes foram até o local e agora à tarde nós acompanhamos uma manifestação em frente ao presídio desses vigilantes penitenciários temporários. Eles foram até a porta do presídio para pedir mais segurança, reclamaram das condições de trabalho e também fizeram ali um protesto na porta junto com alguns colegas com relação a uma resposta a esse crime bárbaro, essa execução que aconteceu hoje. Para você de casa entender, existe o policial penal, esse concursado, existe o vigilante penitenciário temporário, esse no caso contratado, que era o caso do Elias. E agora à tarde, eles da porta do presídio foram direto também para a porta do Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Eles queriam chamar a atenção do governador justamente pela falta de segurança que, segundo eles, a categoria hoje trabalha. Eu conversei com esses vigilantes, Silvia, que contaram que a condição de trabalho deles hoje é completamente insalubre e falaram também que o vigilante penitenciário, esse temporário, ele não tem direito à arma. Ele só usa a arma dentro do presídio. Justamente por isso, eles vivem com medo. Vários deles me relataram ameaças de presos de dentro do presídio, que às vezes oferecem dinheiro, que às vezes não oferecem dinheiro, mas pedem favores e geralmente o vigilante naturalmente não aceita e acaba sendo perseguido. Essa reportagem que nós fizemos agora à tarde, eu e a minha equipe, nós conversamos com esses vigilantes, com o presidente também do sindicato, dos policiais penais aqui do estado de Goiás, que pediu uma resposta para as autoridades com relação a esse caso e, claro, aproveitou para falar dessa reivindicação, desse pedido dos vigilantes, desse pedido de socorro desses vigilantes temporários que acabam trabalhando dessa forma.